Minuto do empreendedorismo, tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10,00 emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gelo. Pega tudo e vai pra Copacabana cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por R$4,00, R$5,00. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4,00 e vai tomar duas águas. São 10 águas pra vender a R$4,00, são R$40,00, tu investiu R$10,00, são 300% de lucro. Tu volta pro centro, compra um isopor de 25 litros, por R$18,00, só com R$22,00. Tu vai pra casa com essa grana e descansa no outro dia e vai pro centro novamente. Compre duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai pra Copacabana novamente. Com 24 carrafos de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobrou R$22,00, vezes R$4,00 sem vender tudo, são R$88,00, com sete que sobrou de antes, são R$95,00. Em dois dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta pra casa, pega R$10,00, paga aquele maluco que te emprestou, isso te chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 150% no bolso, no outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá pra você não? Então a Cris, no seu caso, está no país, está dentro de você. Pega R$10,00.